Hoje em dia eu vou fazer um movimento Pra no meu apartamento Eu vou gostar de amor Mas já me parei a paz e se eu vou Um marido que vai sofrer O motivo vai ser bom demais O meu mar é o céu Com a cabeça E a chacha Sou de paz e se eu sou Não tenho nada para O cheiro de amor no mar Vai todo mundo guiar Vai todo mundo guiar Vai todo mundo guiar Eu vou gostar de amor